Um dia a gente vai se encontrar Sentar pra conversar e se entender De uma vez O tempo passa mas eu não me esqueço O nosso jeito de desestressar E quando o corpo pedia a gente já ia Ao forte conselho de amar Enrola um papo que você comenta Que tem saudade mas não vai ligar Sempre que a corda arrebenta é pro lado de casa Eu sei que você sai com as amigas Bebendo demais na balada Mas chora com fotos antigas Sozinha trancada em casa Assim que você se acalmar É só me fazer um sinal Que eu volto de qualquer lugar Pra gente voltar ao normal Eu sei que você sai com as amigas Bebendo demais Eu sei que você sai com as amigas Sozinha trancada em casa Assim que você se acalmar É só me fazer um sinal Que eu volto de qualquer lugar Pra gente voltar ao normal Um dia a gente vai se encontrar Cê dá pra conversar e se entender De uma vez O tempo passa mas eu não me esqueço O nosso jeito de desestressar E quando o povo pedia A gente já ia Eu posso desconselho de amar E rola no papo que você quando entrar Que tem saudade mas não vai ligar Sempre que a corda arrebenta é pro lado de casa Eu sei que você sai com as amigas Bebendo demais Na balada Mas chora com fotos antiga Sozinha trancada em casa Assim que você se acalmar É só me fazer um sinal Que eu volto de qualquer lugar Pra gente voltar ao normal Eu sei que você sai com as amigas Bebendo demais Na balada Mas chora com fotos antiga Sozinha trancada em casa Assim que você se acalmar É só me fazer um sinal Que eu volto de qualquer lugar Pra gente voltar ao normal É, pode até levar um tempo Mas eu vou relaxar Que depois da tempestade Volta o tempo legal Mas chora com fotos antigas Sozinha trancada em casa E eu volto de qualquer lugar Mas chora com fotos antigas Sozinha trancada em casa E eu volto de qualquer lugar Pra gente voltar ao normal Oh, 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 oh